Bancada Fratelinha do seu Governo prepara critério da Universidade de Sira, Molo Clóquia, Faculdade de Medicina. E a âmbito do debate do Semento Geral do Estado, Tinarim, Rolando e São Lima, e a fase de especialidade da instituição autônoma de Sira, deputado Bancada Fratelinha do seu Governo, cria critério da Escola Universidade de Sira, Molo Clóquia, Faculdade de Medicina. Também, deputado Bancada Fratelinha, da Escola Universidade de Sira e Timor-Leste, o que a Faculdade de Behaneson vai para a Escola preparar facilidade para a estudante de Sira e Tual ou Prática. E a Timor-Leste é a Universidade de Varvara Clóis, e a Universidade de Sira, quando eu ia sempre prensa os requisitos de valor, critério de valor, mas foi uma universidade de Sira e ela existiu. E eu não vou colocar essa questão, mas é a Faculdade de Medicina. Quase a instituição de medicina, eu ia voto, a Universidade Nacional, eu ia voto. Essa critério, o requisito de saída, mas eu ia garantir a Faculdade de Sira e a Universidade de Sira. Também, nessa Universidade de Sira quase tinha condição. Exemplo, se preparar uma universidade de Sira e a Universidade de Sira e a Universidade de Sira de Campinas, em cada uma pessoa que seja gostoso da casa, ele ia grieving e isso ia precisar dos estudantes de Sira e a paculdade de medicina. Agora, Então, a Universidade de Séranebê tem que exigir para ir ao laboratório para garantir qualidade do ensino. Para os estudantes aprender, eles aprenderam. Os estudantes aprenderam, depois Itarruca tem que falar com Guido Valadares e depois aprender a aprender. A Universidade de Séranebê tem que falar com a Universidade de Séranebê tem que falar com a Universidade de Séranebê. O que eles aprendem? O que eles aprendem? Depois, todos os estudantes afetam. Ministro da Ensino Superior de Ciências de Atenção da Universidade de Séranebê tem que falar com a Universidade de Séranebê, que é a faculdade, a aprender a aprender e o critério. Na Rathursa da Aviação há vários cursos, 153 cursos. Rússia 2016, Maitoia 2024. Rússia 149, mas acreditado. Rússia 149, mas acreditado. Eu tenho a avaliação, e eu tenho a serviço muito com a avaliação em Portugal, a avaliação em Indonês, a avaliação em Malês, a avaliação em Austrália, a avaliação em Filipina. Eu tenho a avaliação da Cursos de Rússia, a existência da Universidade de Chile. Orçamento da Atenção Nacional, a avaliação em Acreditação Acadêmica, a moto que Rússia, o alurecimento, não passa votos a favor da Rússia, contra a Tolo, não abstenção, se não o alurecimento. Orçamento da categoria Salário no Vencimento, Rússia, bens no serviço, Rússia, capital de desenvolvimento, Rússia, capital menor na transferência pública, lei. Adriano Verdeal, bem-vindo às semanas. Amém.